Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, neste nosso canal, agradecendo a Deus, porque essa semente da Palavra de Deus, que possa cair em seu coração e sua vida. Nós agradecemos, primeiramente, por aquelas pessoas que se inscreveram, por vocês que nos ajudaram, que divulgaram o canal para nós, que nos ajudaram nessa divulgação, que foram protagonistas também da evangelização. Sem o apoio de vocês, sem a generosidade de vocês, a disponibilidade, o carinho, a atenção, nós nunca poderíamos chegar a este objetivo de mil inscritos. Acredito que vai crescendo, vai crescendo muito mais. Mas por que chegar a mil inscritos? Porque agora podemos passar ao vivo as celebrações eucarísticas, e assim a Palavra de Deus, os momentos eucarísticos, as celebrações, possa alcançar, chegar até a tela de cada pessoa, a tela de cada celular, de cada YouTube, possa chegar em cada coração. Então, Deus abençoe, Deus espalhe. E não deixe de curtir lá o nosso canal, hein? Curte aqui, manda no sininho e comente também como está sendo o nosso canal. Toda ajuda é bem-vinda, todo carinho também é bem-vindo, e as sugestões que você também poderá nos dar para melhorarmos bem o nosso canal. Então, agradeço muito pelo coração generoso de cada um de vocês. Então, vamos lá na Palavra de Deus, segunda-feira, na quarta semana da quaresma, tirado, então, o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam o bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Carfanaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Carfanaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Carfanaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesta breve reflexão, existe aqui fatores importantíssimos a tirar. É uma catequese de João, porque João é o evangelho dos sinais, que mostra de fato quem é Jesus. A teologia de João é de cima para baixo. Reconhecemos de fato a divindade do Senhor no mistério da sua encarnação. E adiante desse mistério da encarnação, é Deus que está no meio do seu povo realizando sinais. O primeiro passo para entendermos bem é que João começa a falar aonde Jesus estava passando. São cidades importantíssimas, se olharmos bem, de uma forma catequética. Jesus partiu da Samaria, então partiu da terra dos gentios. Partiu da onde não era da raça eleita. Voltou para a Galiléia, que é o lugar do chamado. Lembremos muito bem disso. E na Galiléia ele foi acolhido bem, porque judeus tinham visto o que ele tinha realizado. Então, ali Jesus foi bem acolhido. Então, ali Jesus manifestou. A Galiléia é o lugar da vocação, é o lugar do primeiro amor, é o lugar da acolhida. A Galiléia é o lugar, de uma forma teológica, é o lugar, meus irmãos, aonde se reconhece de fato a bondade de Deus, a bondade do Senhor. E ali na Galiléia também é o lugar do sinal, da volta do amor. Se nós olharmos bem, é a volta do amor, é o lugar aonde parte o amor, é o lugar aonde volta para o amor. É um recomeço. A quaresma também é voltar para a Galiléia, é voltar para o recomeço. Aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto desse evangelho é que quando Jesus estava indo para a Galiléia, o que aconteceu? Alguém de Carfanaum, é importante dizer isso, ele voltou de cara da Galiléia e havia naquela região ali perto de Carfanaum, um funcionário do rei que foi até Jesus porque ouviu dizer que ele estava passando, que ele estava ali. Nesse momento em que nós estamos vivendo é uma lição para nós. Nós estamos em nossas casas, a palavra de Deus está sendo transmitida também pelas redes sociais, nosso canal, outros canais de evangelização e Jesus está passando. E se ele está passando, nós temos que aproveitar, meus irmãos, para ir ao encontro dele, mesmo que não estamos recebendo os sacramentos. Mas se tivermos a palavra, a palavra viva do Pai, que é o maior sacramento, é aqui que nós encontraremos força para continuarmos o nosso caminho. É aqui que nós teremos o desejo, ou vai nascer em nós, a graça da oração e é o que aconteceu com este homem. Ele foi pedir, interceder pelo seu filho que estava morrendo. E aí Jesus aqui vai dizer, olha, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. E aí Jesus, falando isso, o que aconteceu, ele imediatamente fala, então vem Senhor, venha manifestar a tua graça, eu preciso ver, então venha à minha casa, venha comigo. Mas Jesus lança aqui um desafio para este homem, que é um desafio de fé, que é para nós também, se acreditamos. Volta, Jesus dá uma ordem, volta que o seu filho já está vivo. Aquele homem não pensou duas vezes e acreditou. Olha a fé desse homem, ele acreditou, mesmo não vendo o seu filho. Estando vivo, mesmo não vendo a recuperação do seu filho, mas ele acreditou, porque ele sabia que ali estava o próprio Deus. Meus irmãos, nesse tempo em que vem com uma luz o que nós estamos vivendo, nós que nos encontramos nas nossas casas, devemos entender a grande lição. Hoje, a recomendação dos médicos, do Ministério da Saúde, é que nós fiquemos em nossas casas. Aliás, é algo imposto a nós. Se queremos vencer a pandemia, temos que ficar nas nossas casas, não existe outro remédio. Mas aqui na linguagem espiritual, ficar em nossas casas significa voltar para o nosso interior. Voltar para a nossa vida. Voltar para aquilo que hoje nós não conseguimos enxergar. Quantas vezes por falta de tempo, ou porque deixamos, ou situações, ou problemas que não conseguimos lidar. Voltar para o Senhor nos pede, volta. Volta para aprender a lidar. Volta para enxergar ali o sinal do meu amor. Volta para a tua casa. Voltar para o teu interior. Voltar para o nosso interior é um desafio. E aqui nasce uma atitude de fé. Voltar para o interior. Voltar para a casa. Exige uma atitude de fé para aprender a lidar. Se eu não tinha tempo, o Senhor está dizendo, volta porque você tem tempo para resolver, para lidar. Se eu não tinha como lidar, o Senhor me dá a ordem e sabedoria para aprender a lidar. Então, meus irmãos, devemos voltar para a nossa casa. Hoje a recomendação é voltar para a casa. Só que Jesus também nos convida a voltar para o nosso interior. Porque, voltando para o nosso interior, a nossa casa, os que estão ao redor dela, aquelas que também se comportam no nosso interior, aquelas que têm um espaço no nosso interior. Quando a gente vai aprendendo a organizar a nossa casa, o nosso interior. Quando a gente organiza a nossa casa, tendo em vista a palavra do Senhor e sendo iluminada por ela, é aqui que nós enxergamos o sinal. Um grande sinal para voltarmos, nos convertemos e assim, meus irmãos, fazemos a experiência de uma verdadeira Páscoa. Volte, porque teu filho está vivo. Volte para o teu interior, se quiseres ressuscitar. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.